Olá pessoal, Paulo Aquino. Vou dar umas dicas para vocês que querem melhorar o seu notebook HP EliteBook. Olha, ele é pequenininho, um pouquinho maior do que o palmo da mão. É tela de 13 polegadas. Então vamos lá. Vamos trocar memória HD. Esse aqui é o 2530P. Esse aqui é o 242540P. O processador é o mesmo. Solta o parafuso, ele tem uma cavidade aqui, você levanta aqui. A memória, tem um pente de memória, você pode pôr até 2GB de memória, tá? Ó, a memória, para você tirar a memória, você devagarzinho, sem força, você destrava aqui e destrava aqui, a memória sai. Aí você compra, pode ser a memória Samsung, PC2 5300, ou PC2 6400, você pega de 2GB, ou a memória eSmart. Então, ó, você pode comprar a Samsung, essa memória Inix também, PC2 6400, também é muito boa. Ó, ó, a Samsung, é original, ó, HP, a Smart PC2, sempre quando você comprar a sua pergunta para o vendedor, se vai servir no HP. Se der qualquer problema, você devolve, porque ele vai responder sim ou não. Então vamos lá. Aí você pega a memória de 2GB, não tem como errar, você encaixa aqui, ó, vê se ela não está suja, as polaridades, vê se não tem poeira, se não, na hora que você colocar, aí não funciona mais. Você encaixa aqui, aperta para dentro devagar e trava. Só isso para trocar. Ó, pessoal, essa... Wi-Fi desse notebook é 5G, tá? Se você precisar de Wi-Fi 5G, que é muito rápido, também se precisar, é só dar um alô que eu tenho. Então é isso, pessoal. Trocar a memória é muito fácil, tá? Depois eu vou fazer um vídeo para trocar o HD, só que isso aqui é um micro HD. Ó, pessoal, isso aqui é um HD normal e esse aqui é um mini HD, ó. Ó o tamanhinho dele. Isso aqui eu estou tentando verificar se eu consigo colocar um... Adaptar um SSD aqui no CD-ROM. Eu vou fazer uns testes. Então é isso aí, pessoal. Memória, HD, Wi-Fi 5G. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, até mais. Qualquer dúvida, só perguntar nos comentários.